Olá, boa noite pra você! Mais uma noite de sexta-feira. E a gente vem trazendo nesse momento as informações atualizadas da área da Segurança Pública. Um resumo pra você que está nos acompanhando. Principais ocorrências desta semana e que são destaques na sua noite de sexta-feira, aonde a gente vem trazendo essas informações atualizadas pra você. Começando lá na segunda-feira, a gente teve então uma ação do policiamento ambiental que resultou em vistorias em aviários no interior do município de Caseiros, aonde nesses quatro aviários, na localidade de Vargem Bonita, os policiais, após fazer um levantamento, encontraram algumas irregularidades, aonde então foram notificados os proprietários desse aviário a se adequarem às normas diante aí pra evitar crime ambiental nesses aviários. Depois, a gente teve também uma das principais informações vindas da área da Segurança Pública durante toda esta semana. Mais um homicídio registrado em Lagoa Vermelha. Rafael Lima Zanin, de 35 anos, acabou sendo morto com disparos de arma de fogo na avenida Benzamin Constante. Foi na madrugada de quarta-feira, por volta das duas da manhã. Segundo as informações, ele estava na presença de outras pessoas nesse local, ou seja, em via pública, quando uma terceira pessoa chegou, sacou de uma arma e efetuou os disparos. Segundo as informações da polícia, Rafael já havia passado por diversos antecedentes criminais, dez inquéritos policiais com o nome de Rafael Lima. A polícia acredita em uma execução. Na quarta-feira ainda, o Policiamento Ambiental de São José do Ouro prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo. Foi na área indígena, no interior de Cacique Doble. Segundo as informações, os policiais realizavam o empatrulhamento quando abordaram o condutor de uma caminhonete S10. No banco de trás, uma espingarda calibre 20 municiada. Foi feito esse trabalho de abordagem. Ele acabou apresentando a documentação pessoal, a documentação do veículo, dessa caminhonete S10, e também da arma. Porém, com exceção dos documentos pessoais, todos os outros estavam vencidos. Diante do fato, o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo. E ontem, quinta-feira, a gente destaca um grave acidente de trânsito na BR-285. Esse acidente de trânsito foi por volta de 22 horas e 30 minutos, próximo do quilômetro 219, na BR-285, no trecho da reta, como é conhecido. Houve uma colisão frontal envolvendo um caminhão Volvo, placas de Santo Ângelo e um veículo GM Cadete, placas de caseiros, aonde no veículo Cadete estavam quatro pessoas, dois casais, com idades de 16 e 22 anos. Duas meninas, com gravidade maior, foram socorridas por equipes do bombeiro, feito todo o trabalho de desencarceramento, pois ambas estavam presas às ferragens, e foram encaminhadas pelo SAMU até o Hospital São Paulo. O condutor do veículo Cadete também teve fratura de fêmur e foi encaminhado para o Hospital São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. No hospital, foi feita uma abordagem para este condutor, para este motorista. Apresentava sinais de embriaguez e, ao ser questionado, confessou que ingeriu bebida alcoólica. A Polícia Rodoviária Federal, então, efetuou o registro na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento por embriaguez ao volante. Devido às gravidades dos ferimentos, as duas meninas, que são moradoras do município de Moliterno e o condutor do veículo Cadete, que é morador de caseiros, foram removidos para hospitais de Passo Fundo. As meninas foram internadas no Hospital São Vicente de Paulo. Já o homem de 19 anos, morador de caseiros e motorista, foi internado no Hospital da cidade. O menor, de 16 anos, e que acompanhava as outras pessoas, permaneceu em observação no Hospital São Paulo, dando alta no início da tarde desta sexta-feira. O trânsito ficou lento. A Brigada Militar acabou bloqueando a via para facilitar o trabalho de bombeiros e SAMU. Quando a polícia rodoviária chegou até o local, acabou realizando, então, todo esse trabalho de orientação do trânsito, deixando a via em meia pista e, posteriormente, com a retirada dos veículos, o trânsito fluindo normalmente. Já na manhã desta sexta-feira, a área da segurança pública continuou movimentada. Uma tentativa de homicídio foi registrada na rua Demetrio Dias de Moraes, no bairro Suzana. Foi por volta de 9 horas e 30 minutos. Segundo as informações, um jovem de 22 anos acabou sendo ferido por disparo de arma de fogo na região da cabeça. Foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado até o Hospital São Paulo, aonde permanece hospitalizado. O que chama a atenção é que esse mesmo jovem, na semana passada, no início da tarde de sábado, ele e uma outra pessoa foram vítimas de uma dupla tentativa de homicídio no bairro Rodrigues, onde ele acabou sendo esfaqueado. Foi socorrido pelo SAMU e encaminhado até o Hospital São Paulo. Permaneceu internado, dois dias depois deu alta. E hoje, pela parte da manhã, novamente essa tentativa de homicídio, um tiro na cabeça, acabou aí atingindo esse homem, esse jovem de 22 anos. Foi socorrido, encaminhado ao Hospital São Paulo e permanece hospitalizado. A brigada foi acionada, fez buscas e já prendeu os dois suspeitos de terem cometido esta tentativa de homicídio. Foram apresentados na delegacia de polícia, re-efetuado o registro e agora, é claro, a disposição da justiça para os trâmites finais. Como eu disse, Lagoa Vermelha, nesses últimos dias aí, com dois homicídios e três, agora com esse de manhã, três tentativas de homicídio. Lagoa Vermelha, sendo destaque negativamente na área policial. Esperamos que a sexta-feira, madrugada de sexta, sábado e domingo, sejam tranquilas. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Plantão da Lagoa FM, você pode acessar as nossas redes sociais, que a gente vai estar atualizando vocês. E segunda-feira, a gente retorna atualizando toda a comunidade no geral. O que acontecer na área policial, na região norte, nordeste do estado, você fica sabendo aqui, na Lagoa FM e na Lagoa TV. Uma excelente noite a todos vocês, um bom final de semana.